Ah, o que eu vou fazer agora? Minha avó tá aí em casa. Ô Tsubasa, vem ver isso. Entra aqui comigo. Galerinha, nessa cena, foi o que chama Tsubasa para entrar no iglu com ela. No entanto, com a conversa deles, até parece que ele entrou em outro lugar. Aqui é tão quentinho. Chega mais pertinho de mim. Ué, o Yuki não tem necessidade de ficar gemendo assim. O Yuki, eu preciso ir embora. A minha avó! Talvez eu tenha ouvido errado. Mas eu estava ouvindo uma conversa extremamente inadequada. Justo agora ela ouviu cada palavra que saiu da minha boca! Ah, Tsubasa, você foi muito rápido.